A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à edição do Fala aí, Casa Branca, especial desta quinta-feira, dia 1º de dezembro. Chegamos ao último mês do ano. Que rapidez. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí na empresa, no comércio, nos distritos de Lagoa e Venda Branca, toda a nossa zona rural que nos acompanham. Um beijo e obrigada pela sua companhia de sempre. Hoje o programa está ainda mais especial. A gente vai falar sobre a troca de experiências e visita a cidade de Sabará, que é a capital mineira da Jabuticaba, a irmã aqui de Casa Branca. E a gente vai falar também sobre o grande potencial de desenvolvimento econômico que a Jabuticaba traz para a nossa cidade. Acompanhe aí. Fala aí, Casa Branca. Olá, ouvintes. Hoje o nosso Fala aí, Casa Branca, especial, traz o assunto desenvolvimento econômico, turismo, voltados à Jabuticaba. Eu vou conversar com a secretária em exercício da pasta de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, Adriano Leto, que já está aqui comigo e também com a diretora de turismo, Fabiana Andrade. Elas visitaram Sabará, que também tem uma grande produção de Jabuticaba, participaram do festival e a gente vai fazer aí um comparativo com Casa Branca, essas duas cidades amigas. Sabará fica no estado de Minas e nós aqui no estado de São Paulo temos muitas coisas parecidas e trabalhamos muito. A Jabuticaba, né, Adriana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Thalita, pelo convite. Então, fomos conhecer o tal famoso festival da Jabuticaba de Sabará. Sabará, como você falou, é uma cidade a 23 quilômetros de Belo Horizonte, é uma cidade que é conhecida como a terra da Jabuticaba. Ela é a maior produtora de Jabuticaba de Minas Gerais. Porém, todo mundo acha que Sabará é a grande produtora, né? Hidrolândia, no Goiás, é a maior produtora de Jabuticaba nacional. Casa Branca, nós somos a segunda produtora nacional e somos a primeira do estado de São Paulo. E Sabará em terceiro lugar. Em 2007, né, o festival da Jabuticaba, lá de Sabará, foi reconhecido como patrimônio imaterial do município, tá? E com esse fortalecimento do festival, com o crescimento, que esse festival existe lá há 36 anos, né? E foi potencializando cada vez mais. Em 2008, foi fundado a Asprodejas, Associação dos Produtores Derivados de Jabuticaba. Atualmente, hoje, elas são em 26, 26 produtoras de derivados de Jabuticaba que se organizaram para potencializar cada vez mais os seus derivados durante o festival. O festival é todo realizado dentro do centro histórico. Sabará se destaca muito porque tem um centro histórico muito rico, como toda cidade mineira, né? Como eu falei, a associação, ela tem um fator predominante durante o festival. Para se ter uma ideia, lá todo ano, durante o festival, há um concurso de várias categorias. Melhor geleia, melhor licor, um produto de inovação. Então, as próprias produtoras já ficam durante o ano pensando na realização de novos produtos, né? Que legal. E são produtos, assim, de qualidades, assim, nossa, é a padrão de exportação mesmo, sabe? Eu fiquei encantada de ver os derivados deles e a gama de variedades que eles têm lá. Que legal, ouvintes. E olha só, como a Adriana disse, o festival de Sabará existe há 36 anos, né, Adri? Então, eles vêm aí se consolidando durante todo esse período, se aprimorando. E você citou a questão da força da associação. Como é importante. E isso a gente tem feito aqui em Casa Branca, né, Adri? Eu acho que, diante de tudo que você está contando, a gente vê que a gente está muito próximo, apesar do nosso curto período, né, de trabalho, de fortalecimento da Jabuticaba, que ganhou ainda mais força aí nesses últimos anos, né, com a administração do prefeito Marcos César, mas a gente já deu também grandes passos. É, fortalecendo só mais um pouquinho a minha fala, para se ter ideia, em quatro dias de festival, eles receberam 150 mil pessoas e geraram mais de 3 milhões de reais no município, tá? O município tem duas pousadas, né? Então, vê-se que o problema, a hotelaria é problema para que o turista venha ao município? Não é. Não é. Entendeu? Então, é o que eu falo, eles têm o potencial lá dos derivados, porém, eu vou ser honesta com você, Thalita, Casa Branca, o festival da Jabuticaba de Casa Branca não deixa nada a desejar. Nada a desejar. Hoje, em termos de infraestrutura, divulgação de material, seja audiovisual, pela internet, o engajamento com todo o comércio, com todo o serviço, para se ter ideia, eu cheguei em Sabará, não tinha uma identificação, porque eu estava no maior festival gastronômico da Jabuticaba, não tinha uma identificação, dentro da pousada, restaurante, ninguém sabia passar informações nenhuma para nós. Hoje, quando se chega em Casa Branca, a gente já incorpora, né, a nossa Jabuticaba, todos os estabelecimentos com identificação, um material muito rico, né, para que o turista tenha, tem o pitch, né, que fica aí de domingo a domingo, à disposição do turista para todos aqueles que querem conhecer a nossa cidade, os nossos produtos, né. Isso, eu acho que nós estamos muito, muito mais avançados. E também, eles ficaram encantados de saber o quanto a nossa produção é grande. Eles não têm tanta produção de Jabuticaba lá. Eles têm duas colheitas, duas safras lá, e se limitam a correr, a produzir os seus produtos, né, porque a maturação da Jabuticaba, a gente sabe que é muito rápida, né, ela, é, depois de três dias, praticamente, você perde o fruto, então, você tem que fazer, né, esse processamento o mais rápido possível para se preparar durante o festival, tá. Então, eu acho que, de coração, sem modéstia nenhuma, nós estamos muito, muito além, em muitas coisas lá do festival deles lá. Gente, olha, olha, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo, olha que orgulho que dá de Casa Branca, porque esse fortalecimento nosso, como eu já falei, é recente, né, todo esse trabalho voltado para a marca Jabuticaba, Casa Branca, capital estadual da Jabuticaba, então, a gente já percorreu muito, isso é muito, muito bacana, né, Adriana, é muito gratificante de ver que eles estão há 36 anos aí no caminho, nós estamos há poucos anos nesse caminho. Então, que bom que a gente já conquistou tanta coisa. Dri, eu queria que você comentasse um pouquinho do ponto de vista do desenvolvimento econômico aqui de Casa Branca, né, a gente está falando das associações, a gente está falando dos monitores, como que você enxerga diante dessa experiência que você viveu? Então, a pedido do prefeito Marco César, a gente tem intensificado muito esse trabalho, né, da marca da Jabuticaba. Hoje, nós temos várias parcerias. Nós temos a parceria com o Instituto Federal de São Paulo, da qual a gente está em busca da indicação geográfica. Sabará conseguiu o reconhecimento como indicação geográfica também em 2008. Nós estamos em fase já de formalização para o reconhecimento da indicação geográfica. Nós temos, semana passada, nós tivemos um workshop para todos os produtores de derivados da Jabuticaba, onde veio a FIA, veio a Secretaria da Agricultura, veio a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para levantar todos os gargalhos, as dificuldades, a potencialidade dos nossos produtores, para poder fazer ações, porque nós somos reconhecidos como APL, Arranjo Produtivo Local, tá? Nós também estamos em fase, estamos mantendo contato com a Fazenda Três Pinheiros, onde a gente está mandando remessas de Jabuticaba, onde estão fazendo várias análises para retardar a maturação da Jabuticaba, né? Eles já mandaram um relatório prévio para nós, que a nossa Jabuticaba, a qualidade dela é acima de toda qualquer do mercado que eles conhecem. Eles fazem comercialização de várias frutas para o exterior, né? Então, a ideia é essa também, ver se a gente consegue retardar a maturação, para que a gente viabilize a exportação da nossa fruta também. Além disso, a preocupação que a gente tem com parcerias com o Grupo S, em dar formação, qualificação para os produtores, para que eles se aperfeiçoem mais, para que saibam produzir os seus produtos de melhor qualidade, colocar um preço real nos seus produtos. Então, a gente tem toda essa preocupação. Durante o festival, trouxemos a carreta do SESI, que é onde potencializou vários pratos, para que as pessoas aprendessem a fazer vários pratos utilizando a Jabuticaba. Então, eu vejo, assim, que a gente está no caminho certo. O ano passado, nós assessoramos, né? Damos um apoio para a criação e a fundação da Associação dos Produtores Jabuticaba de Casa Branca, né? Eles se formalizaram há um ano. E é o que eu falo. O que falta para nós? Eu acredito, Thalita, de coração mesmo, a gente está no caminho certo. É um caminho longo, mas a gente está no caminho certo. Já fizemos muito. Mas o que falta aqui, hoje mesmo, para a Casa Branca, é a associação se fortalecer. Que todos os produtores derivados do fruto se comprometam com a associação, para que eles possam cada vez mais se fortalecer, que eles possam mais se qualificar, para que eles possam contribuir para o crescimento do mercado local e também para o mercado exterior. Que eu acho que é o que falta para nós aqui hoje, no momento. Dri, você disse tudo. E falta o povo casabranquense acreditar cada vez mais nesse potencial. Porque muitas vezes, Dri, é muito comum a gente ver a região. A gente teve um festival gastronômico recente, já vou conversar com a Fabiana. E a gente viu a grande movimentação da região. Veio gente do estado de São Paulo, até fora do estado. Enfim, para aproveitar esse momento. Então, a gente precisa também do apoio. E das pessoas entenderem. Olha o tamanho do potencial. E olha o quanto a gente já caminhou, o tanto que a gente já plantou, já colheu. E o que a gente pode fazer além disso. Dri, você estava me contando também antes aqui, ouvinte, eu vou pedir para ela comentar. Nós temos uma grande produção de jabuticaba. Lagoa Branca, o nosso distrito, representa muito bem o nome da capital estadual do jabuticaba. Dri, é curioso, fazendo até esse pequeno comparativo com o Sabara, isso, a nossa grande produção. E eles possuem uma pouca produção ouvinte, só para vocês terem ideia do nosso grandiosíssimo potencial para crescer ainda mais. Nós temos um potencial muito grande. Hoje, Casa Branca tem cerca de 50 mil pés de jabuticaba. Eles ficaram encantados com a nossa produção. Tanto é que a associação está se organizando para ver como que faz para aumentar essa produção lá. Porque a produção que eles têm lá são produção de quintais, né? Que tem aquela tradição igual nossa aqui, dos pés no fundo do quintal, aquela coisa artesanal, aquela coisa que foi passando de geração de geração, igualzinha a nós. Só que eles se especializaram mais nos derivados e eles têm essa defasagem do fruto, né? E foi até o pessoal está querendo vir para cá, agora no começo do ano, né? O pessoal da Secretaria de Turismo lá em Desenvolvimento. O prefeito também disse que quer conhecer Casa Branca. Porque eles não imaginavam que nós temos esse grande potencial de produção do fruto, né? Eu acredito que essa parceria Sabará e Casa Branca será muito próspera. Que legal, Dri. É muito importante essa troca de experiências. Olha só, vocês foram até lá, reconheceram coisas que a gente pode fazer aqui. Eles viram até aqui porque também já estão reconhecendo coisas que eles podem levar para lá. Então, é um complemento, é muito bacana esse intercâmbio entre as duas cidades. Dri, agradeço muito a sua participação. A gente vai trazendo aí as informações, as atualizações, né? E eu gostaria que você deixasse um recado final aí para o povo, para que a gente realmente, principalmente, Dri, os produtores, acreditem cada vez mais no potencial dessa cidade. Olha, Fadalita, é que eu falei para você agora há pouco. Eu fiquei encantada, sabe? De saber que Casa Branca, né? Uma cidade de 30 mil habitantes. Sabará tem mais de 100 mil habitantes, né? É uma cidade grande, né? Grande. E nós aqui não ficamos nada a desejar. Nada a desejar. Basta, é o que eu falei, é o que eu comentei. Basta os nossos produtores acreditar no potencial que eles têm, né? Eles têm receitas boas, eles têm boa vontade. Eles só precisam da profetalização dos produtos deles para a gente poder fazer a comercialização. E eu acredito que o único meio disso é eles se unirem cada vez mais na associação, que a associação tem muito a agregar a eles. E com todas as associações que a prefeitura tem ofertado também, vai potencializar cada vez mais. E eu tenho certeza que, num curto prazo, o nosso festival vai superar e muito até o de Sabará. Que legal. E podemos chegar aí à maior produtora de jabuticaba do Brasil, com toda certeza. Obrigada, Adri, pela participação. Eu que agradeço. Fala aí, Casa Branca. E agora vamos ouvir aí a opinião, como foi a visita também da Fabiana Andrade, que é a nossa diretora de turismo. Fabi, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada, Thalita. Conta pra gente também aí qual foi a sua percepção, o que você sentiu nessa visita e troca de experiências na Sabará. Foi muito enriquecedor, Thalita. Foi uma visita, sim, realmente que fez abrir nossos olhos pra um monte de coisa que a gente tem feito. Muito legal, muito bacana, né? Estamos no caminho correto. E outras coisas que a gente também pode melhorar. E também com este olhar de diretora de turismo, né? Então você vai com um olhar mais apurado pra você encontrar realmente quais são os gargalos que a gente tem aqui, o que eles estão fazendo de diferente lá. E a gente também teve muito apoio da prefeitura, de toda a Secretaria de Turismo e Cultura. Eles nos receberam muito bem lá em Sabará. E a gente conseguiu trocar muitas experiências, trocar muitas informações. E é uma parceria que vai ser aí duradoura, espero. Legal, Fabi. E o que você já pode dizer pra gente que você traria aí como ideia, como sugestão pra alavancarmos ainda mais o turismo aqui em Casa Branca? Olha, eu acho que, assim, primeiro eu gostaria de falar das coisas que a gente tem feito que são realmente sucesso e que eu não vi acontecer lá. Nós procuramos um posto de informações turísticas pra pegar a folheteria da cidade, pra saber o que eles estavam fazendo em relação ao turismo, né? A promoção, tanto dos produtores que estavam ali, os expositores que estavam ali no evento e as atrações. O único canal de divulgação que eles têm, que é eficiente, obviamente, é um site e as redes sociais. Mas não existe nada de folheteria. Então, assim, eu estando naquela cidade pra visitar o festival, o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso conhecer? Então, essa foi uma deficiência que eu encontrei ali e que nós não temos, né? A gente já tem um material, a gente tem trabalhado muito nesse material de divulgação dos nossos atrativos turísticos e de um roteiro mais amplo pra que a pessoa também fique mais tempo. Outra coisa que a gente percebeu é que é realmente um turismo de um dia. É um turismo de proximidade. Então, poucos dos 150 mil turistas que eles recebem em um final de semana, em quatro dias de evento, ficam, se hospedam na cidade. É óbvio que esse turista também é importante, obviamente, né? Mas a gente também aqui tem uma preocupação de fazer com que esse turista fique mais tempo e que ele consuma não só no festival, mas também em outros estabelecimentos da nossa cidade. E aí, quando a gente fala do festival da Jabuticaba, quando a gente fala desse turista, a gente também tem que ter esse olhar mais amplo pro desenvolvimento econômico. Porque quando eu falo do festival da Jabuticaba, normalmente vem, tá, quanto faturou o festival? Quanto um expositor que estava no festival faturou? Mas não é só esse dado, né? Não é só este comércio que foi impactado. Porque você vê, o turista chega de carro, ele vai abastecer o carro. Então, ele abastece num posto de gasolina da nossa cidade. Se ele teve um curativo, precisa de um curativo, fez uma bolha no pé de tanto andar, ou teve algum problema estomacal, ele vai pra uma farmácia. Ou ele esqueceu algum remédio. Então, é um turista. Se ele tá com um cachorrinho, agora a gente tem um evento que é um panheiro na próxima domingo, né? Então, se ele tá com um cachorrinho, ele pode buscar alguma coisa. Ah, eu preciso de uma ração, eu preciso de uma coleira, enfim. Então, o turista, ele movimenta toda uma cadeia. Então, quanto mais tempo a gente segurar esse turista na nossa cidade, mais a gente consegue tirar proveito financeiro, econômico dessa situação. Por isso, a importância de você ter esses roteiros preparados, essa boleteria. E isso, a gente realmente tá, assim, muito à frente. Foi muito legal. Agora, respondendo, efetivamente, sua pergunta, uma das coisas é a gente ter áreas diversificadas dentro do nosso festival. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção em Sabará. Eles têm uma área só pro artesanato. Eles têm uma área só pra venda da fruta in natura. Eles têm uma outra área, hein? Onde ficam só os derivados e a gastronomia com a jabuticaba. E eles têm uma outra área onde eles fazem ações com outros tipos de gastronomia, que a gente também pode agregar ao nosso festival. Muito bom. Então, foi uma excelente troca de experiências. E, Fabi, é muito gratificante, né? A gente ver Sabará tá aí há 36 anos realizando o festival, né? A capital mineira da jabuticaba e nós aqui no estado de São Paulo. Mas a gente também já galgou muitas coisas, né? A gente já deu grandiosos passos aí, principalmente neste último ano, que o nosso festival foi um sucesso. É verdade, Thalita. Assim, em questão de estrutura, o nosso festival não deixa nada a desejar. Muito pelo contrário. Em algumas situações, eu percebi que a gente tinha muito mais estrutura, infraestrutura do que eles lá. É claro que é um festival muito grande. Eles se espalham por todo o centro histórico da cidade. Mas eu vi que a gente tem, assim... Por exemplo, estrutura de banheiro. Nosso banheiro, realmente muito melhor. Segurança. Lógico que lá tem mais gente e tudo mais. Questão de limpeza, questão de lixeiras. Quantidade de lixeiras espalhadas pelo evento. O nosso festival, esse ano, foi muito elogiado pela limpeza, né? A organização, a limpeza. E eu acho que isso é uma coisa que o turista tem esse olhar. Ele gosta, né? Então, realmente, assim, eu acho que estamos no caminho certo. Eu acho que a gente segue aprendendo, fazendo esse exercício do que funciona, do que não funciona, usando as boas práticas de outras localidades, né? Então, a gente teve em Sabará, mas existe também um festival lá em Palmas, num distrito de Palmas, no Tocantins, que a nossa parceira lá, da Neuza Fagã, a Priscila do Seu Pé de Jabuticaba, eles foram visitar. Então, estamos trocando experiências também com esse pessoal de lá. É um festival muito mais tímido, muito menor, né? Então, a gente tem essa troca de experiências. E eu não posso deixar de dizer que, assim, o que nós temos de grande vantagem nisso tudo? Nós somos o único festival com uma quantidade absurda de fruta, né? Porque nós somos o maior produtor da fruta do estado de São Paulo. Então, apesar de Sabará dar o nome, né, a esse tipo, a essa raça, né? Da Jabuticaba, que inclusive é a que a gente produz aqui, mas é um plantio nativo, né, nos quintais de casa. Então, lá eles não têm a experiência da fruta no pé, eles não têm a fruta em enorme quantidade pra comercializar durante o festival. Então, esse também é um ganho que a gente leva. Nossa super produção. E, Fabi, então, pro festival do ano que vem, pelo jeito, vem mais ideias, novidades, inovação. Já estão se preparando? Já. A gente começa o planejamento em janeiro. Então, a gente vai ter aí quase oito meses de preparação, porque o festival exige isso. A gente quer estar cada vez mais profissionalizado. A gente quer estar cada vez mais organizado, porque isso é importante pro sucesso do festival. A gente começa o planejamento em janeiro e aí a gente já segue trabalhando pelo festival e pelos produtores e por Casa Branca nesses oito meses pra gente fazer o maior festival de todos os tempos em 2023. Muito bom. E, em paralelo, aí todo o trabalho atrativo pros turistas chegarem aí à capital estadual da Jabuticaba no decorrer de todo o ano, né, Fabi? Que vem sendo um trabalho incansável. A gente tem agora, pro começo do ano, mais dois novos produtos turísticos. Ah, que legal. Que estão lindos, lindos. E tem a promessa de atrair muitos turistas pra gente também ir tendo aí uma fonte fora da Jabuticaba. Claro que a Jabuticaba é a nossa menina dos olhos. A gente sempre trabalha a Jabuticaba como carro-chefe, porque nós somos a capital estadual da Jabuticaba com muito orgulho. Cada vez mais orgulho. Mas a gente também tá trabalhando outros produtos turísticos pra gente atrair turistas fora do tempo da safra da Jabuticaba. Muito legal. Então, em breve, novidades. Vem contar tudo pra gente. Fabi, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Thalita. Fala aí, Casa Branca. Agora recebo aqui em nossos estúdios o Nado, que é do Nado Vinhos e Licores. Mais um grande produtor aqui nosso de derivados da Jabuticaba, em especial, né Nado? Sim. Vinhos, licores e muitas delícias aí da nossa frutinha. O Nado também visitou Sabará nesse final de semana, né Nado? Nossa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Thalita, obrigado pelo convite, né? Aos nossos ouvintes aí das redes sociais, da Rádio Difusora. O nosso abraço e realmente foi um encanto ter participado, comparecido nesse festival. Foi ótimo. Nado, conta pra gente. Então, a gente já tava conversando um pouquinho aqui, né? Isso. De como foi. Conta pra gente aí a sua experiência. O que você achou? O que você sentiu? Então, Thalita, a gente já tinha a vontade de conhecer Sabará, né? Por ser em Minas Gerais, a capital também de Minas, da Jabuticaba. E onde eles têm 40 tipos de derivados de Jabuticaba. Como é o nosso nicho também, o nosso segmento, né? Então, a gente procurou buscar com eles um pouco desse network de compartilhar algumas experiências nossas vividas aqui, né? E o que eles já estão produzindo lá e com muito sucesso, né? Então, a nossa intenção dessa viagem, eu e a minha esposa, foi de aprender um pouco com eles também, né? E compartilhar, porque eu tenho alguns amigos lá em Sabará, né? Que são produtores também de derivados de Jabuticaba. Então, eles sempre estavam convidando a gente de comparecer ao festival deles, né? Legal. E nós, esse ano, graças a Deus, deu certo de irmos. E voltamos encantados, né? Abastecidos de muitas informações. Eles compartilharam muitas ideias. O festival deles realmente é um sucesso. Já está na 36ª edição, né? Então, realmente, eles têm um know-how muito grande, um segmento de derivados de Jabuticaba. Legal, Nado. E o que vocês, então, trazem aí de experiência, de aprendizado? Nessa troca de experiência, o que você viveu, conversou com muito produtor, né? O que você traz aí de aprendizado? O que você achou mais interessante que a gente poderia fazer aqui em Casa Branca? Sim, Thalita. Olha, o nosso festival realmente foi um sucesso, né? Nós não deixamos nada a desejar quanto ao deles. Eles têm um diferencial o quê? Que o tempo já amadureceu, né? Quanto aos produtos, por exemplo, né? Eles fazem uma série de molhos com jabuticaba. Barbecue, com mostarda, ketchup. Então, na parte de geléia, eles também fazem muita coisa. Mas o que eu gostei realmente foi a estrutura deles. Veja você, eles, através das Prodeja, né? Que é a associação que eles têm de produtores de derivados, né? Eles conseguiram uma aprovação na Lei Rouanet. Escreveu o projeto do festival na Lei Rouanet. E captaram 500 mil reais para o festival. Então, isso possibilitou o quê? A estrutura deles ser maior, o stand de exibição dos produtos. Eram grandes, 5 metros quadrados. Então, fica uma aparência mais bonita, os produtos melhor organizados, né? A parte cultural deles também foi muito ótima. Não deixou nada a desejar quanto ao nosso. Mas muito boa. Músicos excelentes também. E sem falar, ficamos encantados com os produtos que eles fazem com a jabuticaba. Realmente, eles encantam com a produção de derivados. Nado, e o que você pode dizer de todo esse aprendizado, de toda essa experiência que você viveu lá? O que você vai trazer para o seu negócio? Sim, para o meu negócio, assim, eu compartilhei muito quanto às receitas, né? Os produtos que eles fazem. Realmente, eles são muito acolhedores, simpáticos. Eles passaram para a gente as formas de produzir esses derivados, vários, né? Aí, com a indicação, assim, vai variar o temperinho que cada um pode pôr ali, um condimento, né? Mas a gente trouxe o quê? As indicações de vários produtos que nós podemos fazer com a jabuticaba. Por exemplo, lá eles produzem... O produto inovação esse ano lá foi iogurte com jabuticaba. E pela receita que eles falaram, é possível você fazer de forma caseira, segura, observando aí as boas práticas de produção de alimentos, né? Dá para fazer uísque de jabuticaba, eles fazem lá. Legal. É, gin. Então, todo ano tem um campeonato de inovação. Isso que eu achei interessante, porque é um modelo... Estimula, né, Nado? Estimula. Estimula a trazer coisa diferente. Isso, coisa diferente. Realmente, você conversava assim, as pessoas teve, por exemplo, o que ganhou o iogurte, né? Ele teve esse insight, né? Criou o iogurte. Ele ganhou com uma inovação. Aí, conversando com ele lá do Quintal Torres, que é a empresa lá dos empreendedores, ele falou assim, ó, agora já... O ano que vem eu já estou pensando num outro produto para lançar. Porque aí, ele ganhou, então, a divulgação do festival foi em cima do produto dele que ganhou. A May ganhou do licor, por exemplo, o melhor licor, da Sabarabu Sul. Então, ela também, o ano que vem, ela já... Não, estou pensando já num outro produto. Então, todo ano, eles têm um produto novo para lançar no festival. E isso cresce. É isso aí, vamos em frente. Pela capital estadual da Sabuticaba. Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E seguimos torcendo pelo nosso país na Copa do Mundo. Mas nunca se esqueça, o Brasil somos nós, trabalhadores, que lutamos todos os dias. Um abraço e a gente se encontra na próxima semana. Esse foi o Fala aí, Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.